Deixa eu ver, a boneca caiu no bueiro, tem um rato no bueiro Olha, crianças, já estamos se aproximando da casa da tia Maria Então vocês, por favor, se comportem, se controlem, não mexem em nada Não esquece aquelas regrinhas de conduta na casa dos outros E por que essa boneca da bondinha? É verdade, mãe, porque só trouxe, tem sentido Ah, meu filho, é porque a tia Maria tem uma menininha e aí ela gosta muito de assistir o canal da família Barroso Que aparece muita boneca da bondinha e aí eu trouxe pra ela conhecer também Vamos lá, vamos lá na casa da tia Maria Vamos Mãe, aqui tá cheio de material de cursão, né? É, filha, acho que é porque a gente tava tendo alguma reforma, né? Não mexa em nada Não esqueçam, hein? Por favor Tá bem quietinho Muito bem Vamos, Valentina, que já tá acontecendo Pronto, é logo mais ali na frente Deixa eu só perguntar uma coisinha pra vocês antes de eu bater na porta, tá? Vocês ainda estão lembrando das regrinhas de conduta na casa dos outros É verdade, Ana Com certeza Me diz pelo menos uma, Gabriel Não pode pular no sofá dos outros E você, Igor? Não pode correr na casa Não pode parar de barulho Nada, nada, quebrar e nem mexer, né? É Então toma Calma que eu vou bater aqui na porta pra saber se tem alguém em casa Só um momentinho, tá? Tá Vamos aqui Eita, Clara Tem muita bagunça que eu não recebeu É verdade Tia Maria Tia Maria Tá ali, tá ali Dona Maria Ô, mamãe, eu acho que a dona Maria tá dormindo Concordo com o Gabriel Eu acho que ela tá dormindo É, mas já que a porta tá aberta, né? Vamos entrar, não custa nada A tia Maria é uma tia do coração Tia Maria Tem alguém aqui? Tem, Gabriel Vem, Gabriel Eu acho que ela tá assim Valentina, olha a boneca da Valentina Vamos lá ver Olha, essa boneca é muito linda Eu quero ver Deixa eu ver Deixa eu ver Valentina, eu peguei tremeiro Clara, vai jogar a boneca A boneca caiu no bueiro E agora, Clara? Vamos correr Mamãe, será que tem alguém em casa? Tá tão silêncio Também tô achando E outra coisa Eu tô achando estranho porque Não tem nenhum móvel aqui embaixo Será que Ela mudou de casa? Eu também tô pensando isso Eu acho que ela se mudou Mas eu tô achando assim, né, filho? Ah, tia Maria Se mudou Ela me avisou Até o rato É isso mesmo Nem a luz Não tô mais acendendo Valentina, a gente tem que tirar A boneca do bueiro Ah, é verdade Valentina, não dá Tem um rato no bueiro É verdade Valentina, tá vindo alguém Corre É, eu vou encostar essa porta Depois de descobrir Onde a tia Maria tá morando Mamãe O que foi isso? Ah, por isso que eu tenho O boneca da bondinha É mesmo É minha cabeça Já deixaram a boneca da bondinha Lá na pia Vamos Já tá muito tarde Mas cadê minha boneca da bondinha? Mamãe, olha ali Tá no bueiro sujo Meu Deus O rato O rato E a boneca da bondinha tá no bueiro Eu não vou ter coragem de pegar Nem eu, mãe Menos eu Ai, meu Deus Vai sobrar pra mim mesmo Tem nada não Eu preciso pegar essa boneca Depois eu lavo as minhas mãozinhas Gabriel, acho melhor a gente se afastar Porque se o rato pular na gente Já era Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu tô gastando de rato Calma, minha bonequinha da bondinha Vai dar tudo certo Ratinho, fica aí paradinho, tá? Um, dois, três e... Ai Mãe, agora sai daqui antes Vamos saber que é melhor Vamos, Gabriel Vamos, você quer que é que é a boneca da bondinha? Vamos, vamos, Gabriel Mãe Mas como é essa boneca caiu, mãe? Ai, filho, eu não sei Eu acho que foi o vento Não O vento não valeu um estrago desse Eu acho que foi alguém que dera um pouco Será? Mas agora não importa, né? O importante é que eu consegui recuperar E lavar as mãos da senhora E preciso lavar as minhas mãos E talvez dar um banho na minha boneca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.